Música Ministério da Educação distribui imobiliário para a Escola Balun e a Reoa Durante a Escola Balun e a região administrativa, especialmente a Cusciambeno, enfrenta o problema menos cadeira no mês. No mês e a quinta semana, Ministério da Educação apoia imobiliário para a Escola Tolo e a Reoa Macanesan, Escola Centro Aprendizagem na Formação Café, Ensino Secundário Geral Palabã, na Escola Secundário Católica Nossa Senhora de Fátima Padiai. A escola Liliu Drambé, da escola Ensino Secundário Geral Palabã, depois, cadeira mais 150 unidades, e a escola Café, a Cusciambeno. Nós, computadores, o aluno ou cadeira senhora bem, durante nós, a utiliza o Ministério, e a gente tem o ensino secundário católico Palabã. A continuação, essas cidades são precisas, mas elas também apoiam, mas sempre apoiam a escola narrativa na área da Rafa, mas fazê-la mente, a gente tem a lei da Rafa, mas fazê-la mente, apoia o que necessita, A diretora da Escola Secundária Católica Nossa Senhora de Fátima Padiai agradece para o governo pelo apoio onde a material balum vai ser a minha escola. Eu me sinto orgulho de ter, porque eu tenho que estar aqui no estado, porque eu tenho que matar a minha escola católica São Miguel Arcanjo Padiai ou para o que São Miguel Arcanjo Padiai. Eu me sinto orgulho de ter, porque eu tenho que estar aqui no estado, eu tenho que estar aqui no estado de Tadio Escola. Eu tenho que agradecer e agradecer a você ao secretário de Estado de Educação, no secretário regional de Educação de Raios. Eu tenho que estar aqui na minha escola de Tadio, em Miami, em escola católica, e a escola para a Bahia. Nós, se a gente se vê em educação e entrega, nós temos responsabilidade para a Bahia. Nós, nós, vamos ao professor, mas nós vamos à Bahia, nós vamos aprender, nós vamos treinar, nós vamos sofrer um bom dia em fronteira, nós vamos lá ter que estarmos no rio, a gente pode aprender a escola. Também agradeço-vos pela educação Timor-Leste e pela área de todos os que a gente se atinge a escola. A gente pode agradecer a gente a gente a gente que a gente tem no seu trabalho e a gente não vai visitar a gente em Miami a gente tem no seu trabalho e a gente tem no meu trabalho. Também a escola católica, lá os hanorim deit, na ilulic Siraca, a madres Siraca, nina oan, mas vei hanorim, povo idane nina oan. Iha, vida moral, espiritual, não intelectual nina. Também, governo mos, labele tá com matam, vai escola privada o Siraca, mas vei, tem que lo que matam, tam matam equilíbrio barro todo. Mobiliar Unibé entrega pela Escola Tolu Nemacanesan, mesa, cadeira, hamutuk, rihuntolo, computador sanolo, caderneta estudante, hamutuk ato sualo, no equipamentos ciracelo. Lamberto da Silva, Mereciana Martins, GMN.